Dos meus amores, justamente o que eu mais quis Foi esse o causador das minhas cicatrias Ele me cravou fundo na raiz Só não secou a minha alma por um triz Mas por ter o coração perdido a diretriz Nunca mais eu fui feliz Pra não amar errado assim como eu já fiz Do amor eu volto a ser de novo aprendiz Tenho que escutar o que a vida diz Que as armadilhas de romance são sutis Mas o que eu mais quero mesmo é não ser infeliz Muito mais que ser feliz Não posso outra vez Perder o tempo que perdi Assim jogando A minha alegria é falsa como de uma atriz Riso de ilusão, lábios de verniz Não posso outra vez Sofrer a mágoa que sofri Me apaixonando Se o amor é justo E o seu destino é meu juiz Ei de um dia ser feliz E o seu destino é meu juiz Eu não posso outra vez Perder o tempo que perdi ação e chorando A minha alegria é falsa como de uma vez Riso de ilusão, lábios de verniz Não posso outra vez Sofrer a mal do que sofri, me apaixonando Se o amor é justo e se o destino a meus filhos Dei-te um dia ser feliz Se o amor é justo Se o amor é justo